Minha alma canta Vejo o Rio de Janeiro Estou morrendo de saudade Rio, teu mar, praias sem fim Rio, você foi feito pra mim Cristo Redentor Braços abertos sobre a cuina vara Este samba é só porque Rio, eu gosto de você A morena vai sambar Seu corpo todo balançar Rio e sol, de céu e de mar Mais um minuto estaremos com galeão Este samba é só porque Rio, eu gosto de você A morena vai sambar Seu corpo todo balançar Aperte o cinto, vamos chegar Amor brilhando, olha a pista chegando E vamos nós A terra Aperte o cinto, vamos precar or apelante ror Obrigado.